Calibre 12 Máfia Que vá, que vá, que vá Que vá, que vá, que vá Retiro Ela quer Retiro Retiro Ela quer Retiro Pesquisou no aplicativo de fertilidade Jogou o meu nome no horóscopo chinês Ela rebola e faz tudo que eu sempre quis Gente como maçarico, a xereca dela pisca Senta menstruada e não tem neurose Me pediu herdeiro, me pediu que bote Tô de ferragama, ela me pede Pandora Tô de ferragama, ela me pede Pandora Armas com adesivo, eu tô fazendo coleção Caracol sobressalente, vários pente de acrílico Na pista ninguém se mete Tô metendo 5-5, tô metendo 5-7 Drogas embaladas dentro do meu porta-mala Pistola cromada dentro do meu porta-luz Ela peladinha tomando banho de lua Meu gozo no pote, guarda-dum no cofre Sobre sete chaves dentro de um alçapão Séber, o cachorro gordo, cafa a cara na mão 1, 2, 1, 2, passei no slow, ela me viu 1, 2, 1, 2, dentro da nave de fuzil Bitch entrou no carro e meteu a mão no meu cinto Baby, eu tô trepado, ela quer parte pro corento Essa bitch é maluca, tava chapada de back Falou que engravidou, mandei comprar o Citotec Me ligar de noite, de tarde e de manhã Peguei tua visão, se prostitui no OnlyFan Peguei tua visão, sei muito bem que é minha fã Mas não se ilude não, porque eu sou da tropa do Jordan Toda vez que ela me vê, sai abrindo meu fechecleto Toda vez que eu como ela, tô trajado de Moncler Quer fazer um neném, mas não é tão fácil o meu bem Fica bem tranquilo, porque a zero não já tem Abriu as perna é gol, Big Zang dando show Ela muda de posição, assim como eu mudo meu flow Black Puss faz quem quer com meu cemem Real nigga abençoada, acorda e digo amém Eu tenho o que ela quer e também quero o que ela tem Quer o herdeiro, mas primeiro joga a bunda, vem que vem Ei bebê, qual seu nome? O meu é King, eu sou VD Eu posso te dar prazer, na suíte de lazer Meu dread no teu peito e meu bigode no teu grelho Pegada de gorila na patada de camelo Te conheci no clube acompanhante igual modelo Dou um push no rachixe enquanto puxo teu cabelo Tá com fogo na chota, eu nem preciso de isqueiro Mano de meiota, inimigos no cinzeiro No cabareca alheia eu descobri que tu era stripper Ela fez cara de surpresa depois que eu abri meu zíper Minha blusa foi uma nota, então me solta, eu preciso partir Gangster original, não sou playboy, kart Óculos de arma são dourada, lente, kart Ela perguntou se pode passar o xerê card Essa mina é foda, tô ligado já no que que ela quer Herdeiro Essa mina quer herdeiro Só porque eu sei fazer dinheiro Chama as amiga pro bonde, tem que fazer por onde Se tu quiser herdeiro Essa mina quer herdeiro Só porque eu sei fazer dinheiro Chama as amiga pro bonde, tem que fazer por onde Se tu quiser herdeiro Essa mina quer herdeiro Só porque eu sei fazer dinheiro Chama as amiga pro bonde, tem que fazer por onde Se tu quiser herdeiro O que ela quer herdeiro O que ela quer herdeiro A gente vê se você projeta lá